Comprar e vender as ações do mesmo dia, com ou sem lucro, as taxas são maiores? Sim, se você fizer essa operação chamada Day Trade, que estatisticamente faz com que, de forma comprovada, 99% das pessoas, 99.9% das pessoas que fazem isso perdem dinheiro, tem uma perda de mais de R$100 por dia em média. Se você quiser fazer isso, você ainda tem outra desvantagem, que você não tem duas coisas. Primeira desvantagem, você tem que pagar mais imposto de renda sobre o lucro. Quando você compra uma ação e vende ela em um outro dia separado, um outro dia diferente daquele dia que você comprou, você precisa pagar 15% do imposto de renda sobre o lucro que você teve. Imagina que você comprou R$1.000 em ações e a ação valorizou 50%, você vendeu R$1.500, lucrou R$500. Você pode abater os custos ali, operacionais, custo que é corretor, uma taxinha, emolumento. Mas, para o meu exemplo aqui, eu vou pegar de forma limpa, R$500 de lucro. O que é que acontece? Se você fez Day Trade, comprou e vendeu no mesmo dia, você tem que pagar 20% do imposto de renda sobre o lucro. Se você comprou e vendeu em dias diferentes, você tem que pagar 15% do imposto de renda sobre o lucro. E, além disso, se você vende menos de R$20.000 por mês em ações, você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda. Você tem a lei te amparando e te dizendo, investidor, pessoa física, se você investir por meio de um fundo de investimento, é outra história. Aí você sempre vai pagar imposto de renda. Se você investir por conta própria, pessoa física, por meio de uma corretora, sabendo o que você está fazendo, você comprou ações e vendeu ações em dias diferentes, e você não vende mais de R$20.000 por mês em ações, você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda sobre o lucro que tiver com ações. Não importa. Ah, Vinícius, no intervalo dos últimos 10 anos, eu tive um milhão de lucro com as vendas. Não tem problema, você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda. Esse é um benefício que você tem quando você investe por conta própria e quando você não fica especulando igual um maluco que vai perder dinheiro. Tá bom?